O prazo para a análise dessas explicações termina amanhã, mas segundo o Ministro da Agricultura, Wagner Rossi, já foi feito o pedido para que seja promulgado. Esperamos para os próximos dias, que o Daniel tenha recebido, traduzido e tomado a ciência das nossas informações, que eles autorizem a ida da nossa missão e aí tratará da retomada da obra de carne todos juntos. Estamos insistindo hoje pelos meios diplomáticos para que eles possam, enfim, prorrogar um pouco esse prazo, porque esse prazo, para nós, implica numa situação muito grave, muito difícil para o nosso setor de filmicultura.